Fala pessoal, tudo bem? Não precisamos nem dizer muita coisa onde aqui estamos, mas vamos dizer sim. Fala Manu! Olá meu povo, estamos aqui no Santuário de Aparecida, na cidade de Aparecida. Mais uma vez que a gente esteve aqui em 2018. Mas aqui no canal é a primeira vez que você vai vir. Exatamente, a primeira vez. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui desse local lindo, que é a Padroeira do Brasil. E um pouco da cidade, além do Santuário da Padroeira do Brasil. Esse lugar espetacular, que tem bondinhos aqui, tem vários... é imenso para você andar. Uma cidade repleta de hotéis também, né? Pousada de hotéis. Uma parte está passando por reforma agora aqui do lado. Mas a gente vai rodar a cidade e mostrar a cidade também para você. Mas primeiramente vamos mostrar o Santuário de Aparecida aqui no interior de São Paulo, né? Nessa nossa expedição pelo Brasil Aparecida. Vamos lá! Tchau! 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 Hoje o sol está bem intenso aqui na Aparecida. E a gente vem de um lugar de frio, né? Então não está muito acostumado ultimamente. Mas lá já a gente se acostuma. Além do mais, é tudo muito grande. É tudo imenso, tudo gigante para qualquer lugar que você vá. Então não dá para você chegar aqui em meia hora e ir embora, né, Manu? Você roda muito, tem muito para andar. A gente vai passar agora pela chamada Passarela da Fé, que ainda tem uns bondinhos. Enfim, a Passarela vai até o outro lado, só vou chegar um pedaço. Passarela vai até o outro lado, só vou chegar um pedaço. Passarela vai até o outro lado, só vou chegar um pedaço. Vamos lá! Beleza! Pois o sorriso é um começo com a fé, fraterno. A alegria de estar com os filhos, acolhendo toda a educa litúrgica, vamos nos saudar com uma bonita salva de palmas, bem-vindos. Essa passarada deve ter o quê? Um quilômetro ou mais, né? E nesse rápido tour, nessa rápida visita que fizemos ao Santuário da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Aqui no interior de São Paulo, Manu, nesse roteiro de volta, é um vídeo rápido que a gente vai mostrar agora um pouquinho da cidade pra vocês. Só um pedaço mesmo que a gente vai estar passando. Não tá mostrando tudo, mas prometemos que em breve voltaremos aqui pra ficar dois dias pelo menos e conhecer cada canto dessa cidade tão procurada. A cidade aqui tem uma época do ano que fica lotada, tomada. Eu não sei onde é que consegue colocar tanta gente, né? Gente do Brasil inteiro. Apesar que tem muitos hotéis aqui, mas eu acredito que o povo deve ficar aqui nas casas, na redondeza, aqui perto. Mas tem muita coisa, é uma cidade, não é uma cidade pequenininha, né? Mas o turismo é um turismo religioso. Religioso, essencialmente religioso. E tem muita coisa pra fazer aqui, muita coisa mesmo. Todo lugar que você passa é tudo relativo à Padroeira da cidade. A Nossa Senhora Aparecida, tá aqui, ó, uma aparecida, vem no centro. É aqui as ruas da cidade, mostrando um pedacinho da cidade pra você. E às vezes a gente pensa assim, não, a cidade se resume aquilo ali, né? É só que já seria bastante, né? Isso. Aqui é o... O santuário. Também é o santuário. Aqui do lado esquerdo tá a feira, né, de Aparecida, que é gigantesca. Aqui tem teleférico, o bondinho. É, o teleférico, o bondinho e o mirante de Aparecida, né? Acho que é. O teleférico, ele é também, né? Você vai, se eu não me engano, da nova para a antiga. E aqui por cima, essa passarela... É, uma passarela aqui em cima. Isso. Dois quilômetros, viu? Que, Manuela, nós não fomos, não vou colocar a culpa aí, Manuela, não. Nós não fomos dessa vez porque está realmente sem tempo. Estamos em trânsito, né? Estamos passando aqui por mais um portão de entrada. Nós estamos em trânsito em direção a outra cidade. Nós vamos em direção a Valência depois daqui. É. Valência, mas Valência do Rio de Janeiro, gente. Exatamente. Você sabia que tem Valência no Rio de Janeiro? Tem Valência na Bahia, que é onde a gente mora. Valência no Piauí e Valência no Rio de Janeiro. Olha o bondinho lá. Não sei se dá para ver, se está aqui pela câmera ou não. Acho que não dá não, porque o bondinho é verde. É, tem um bondinho aqui passando aqui por cima. Parece legal esse passeio do bondinho, né? É, e não é nem cara, acho que é 38 reais por pessoa ali. É, tem um barato para atravessar a cidade toda. Não é cara não. O papai não é o verde, ó. O papai não é o verde, né? O bondinho é o verde, o papai não é o verde. E assim, gente, não é época de festa, mas a igreja é lotada e chegando mais gente, mais peregrinos, né, como chama o padre. A gente, saindo de Campos do Jordão, a gente encontrou muita gente andando. Andando para vir para cá. Peregrinos a caminho de Aparecida. A gente saiu do interior de São Paulo, qual é o nome ali? É, Itacoaco, Cetuba, Pida, Moergaba. Pela BR-116. Isso, é. Gente, mulheres, homens, andando a pé, literalmente. Está ali uma escultura da... Museu de Cera, né? Museu de Cera. Tem Nossa Senhora Aparecida e do lado um astronauta. Aí, outro portão de entrada aqui, ó. É. É, outro portão de entrada para o santuário. São vários. Por todos os lados. Acho que todo o quarteirão... Parteirão? Não é um quarteirão, isso é gigante. É. Tem entrada, sei lá, outra lá na frente. Então, tem várias possibilidades de entrada. Deixa eu ver. É cá, é Sofó. Aqui mesmo, né? É. Pronto, fazer um zigue-zague aqui. Isso aqui é a saída, né? A gente está saindo do santuário. A gente está indo em direção à Valença. Valença, do Rio de Janeiro. Nós vamos conhecer. Eu fico feliz, né, amor? Porque assim, ontem nós fizemos... Ontem não, no dia 22... Que o vídeo não era. No dia 22 de novembro. No dia 22 de novembro, né? Nós fizemos um mês que estávamos fora. Estamos em viagem, né? E a gente tem muito a agradecer, muito mesmo a Deus, todo santo dia, por estar nos protegendo, porque as estradas desse Brasil são bastante movimentadas. Então, a gente agradece todo santo dia. A gente ora antes de pegar a estrada, porque é importante a gente estar com a proteção divina, né? Em todos os momentos da nossa vida. E no dia anterior a vir pra aqui, a gente passou um perreço, né? A gente passou pra ele. A gente dormiu na beira da estrada, né? Deve ter que dormir no carro, né? No carro, né? No carro. Foi a primeira vez que a gente dormiu no carro mesmo, que a gente tem uma cama. Não foi nada confortável. Somos gordinhos, são dois gordinhos. Dois pesadinhos dentro do carro pequeno. Dois pesadinhos dentro do carro. Então, assim... Faz calor, é sério de coisa. Então, é... Dá a sensação que o negócio está abafado, né? Vai respirar, enfim. Isso aí depois a gente vai contar numa live aí melhor. Mas, no dia seguinte, dia 23, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, 23 de novembro, então a gente teve... A gente colocou no roteiro, viu que passaríamos por Aparecida, que eu queria muito passar por Aparecida. Então, passamos e, por coincidência, assistimos uma missa. Pela primeira vez na vida, uma missa na... Na Catedral, né? Na Catedral. No Santuário. E o que é interessante, o momento de reflexão do Padre foi justamente agradecer. Eu... Isso aí pra mim me marcou porque é o que eu fui ali fazer. Agradecer por tudo que... Por toda a minha vida, né? Meus 41 anos de vida. Mas por tudo. Pela minha família, os amigos, as pessoas que nos ajudaram a estar nessa viagem, nessa expedição da cidade do Brasil. Então, assim, agradecer por cada um deles. Por tudo que fizeram e fazem, né? Pelas orações, por todo mundo. Pela minha família. Então, pra mim, foi gratificante ter chegado a Aparecida, chegado no Santuário e poder assistir uma missa. Não só entrar na igreja, né? Tirar foto, nada disso. Mas poder assistir a missa. Ainda fiz uma live rapidinha com a minha família, que puderam assistir um pouquinho da missa. Então, acho que isso é o que importa, né? É isso, gente. Já estamos saindo. Obviamente, você está vendo que estamos na estrada. back na BR-116, a caminho BSP-060, a caminho de Valença, que é a cidade que a gente vai tentar chegar pra dormir hoje e ver se a gente faz algum material amanhã pra construir o próximo vídeo dessa websérie Cidades do Brasil. Então, a todos, muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilha, comenta. Se você já veio aqui em Aparecida, nos diz aí qual foi a sua sensação, o que é que te inspirou, se você veio pagar alguma promessa aqui em Aparecida. Então, muito obrigada por tudo e por nos acompanhar e ser um viajante aí junto conosco. Grande beijo e até o próximo vídeo em Valença, no Rio de Janeiro. Até mais. Pense aí.